Memória e cultura afro-brasileira. Em setembro deste ano, os museus de todo o país estarão com programações em torno desse tema. É a sétima primavera dos museus. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com a repórter Graziella Mendonça. Boa noite, Graziella. Boa noite, Renata. Essa temporada de eventos organizada pelo Ibram comemora a chegada da primavera, no dia 23 de setembro. Os museus que quiserem participar já podem se inscrever. Sobre o assunto, eu converso agora com Ana Lourdes, do Ibram. Boa noite. O tema deste ano é Memória e Cultura Afro-Brasileira. Por que foi escolhido esse tema? Boa noite. O tema é escolhido internamente, inclusive a partir de sugestões que a sociedade envia para o Ibram. Vale ressaltar que hoje no país nós temos 29 museus que trabalham a temática afro-brasileira. E também dos mais de 3.200 museus cadastrados pelo Ibram, muitos que têm em seus acervos objetos de rito, indumentária, afro. Como os museus podem fazer para participar? Exclusivamente pelo site do Ibram, que é o museus.gov.br. E lembrando que o museu primeiro se cadastra, cadastra ao cadastro da instituição, depois ele cadastra as atividades. Sem as atividades cadastradas, o museu não está apto a participar da Primavera Nacional de Museus. Qual é o balanço das edições anteriores? A população participa? O balanço é positivo? É positivo. Primeiro falando do crescimento dos museus, há um crescimento anual desde a sua primeira edição, que foi em 2007, de 35%. Além da participação, do aumento dos museus participantes, em 2007 a gente teve cerca de 300 museus cadastrados. O ano passado nós tivemos mais de 800 museus cadastrados, mais de 2.400 atividades. Além do aumento dos museus participantes, é um momento em que museu e sociedade se alinham num diálogo maior entre eles. Muito obrigada. Lembrando que a Primavera de Museus vai de 23 a 29 de setembro e as inscrições estão abertas até 9 de agosto.